A população de Santa Bárbara do Oeste está encontrando dificuldade para fazer as compras de fim de ano. É que a Prefeitura não renovou o contrato com a empresa responsável pela Zona Azul e faltam vagas de estacionamento na região central da cidade. Para piorar a situação, a crise política do município impede a abertura de uma nova licitação. Achar uma vaga para estacionar no centro de Santa Bárbara não tem sido tarefa fácil. A cidade tem apenas mil lugares. Desses, 200 para motocicletas para um fluxo diário de 3 mil veículos. Para piorar a situação, o serviço de estacionamento rotativo está desativado há mais de 40 dias. A empresa responsável pela Zona Azul teve o contrato encerrado. A administração prorrogou o convênio por mais 30 dias sem a renovação. Com a cobrança suspensa, ficou mais difícil estacionar. De repente você precisa ir ao médico, algum consultório e não tem vaga. Então, a pessoa estaciona, vai trabalhar, vai fazer seus afazeres do dia a dia, esquece o carro e acaba ocupando a vaga de uma pessoa que tem tempo mais curto e vai precisar de um menor tempo. A Zona Azul é tipo o caso ruim com, pior sem. Então, já que a cidade não tem estacionamentos particulares ou bairros específicos, é importante que tenha a Zona Azul por um preço acessível e que pelo menos controla um pouco mais o fluxo de automóveis aqui no centro. Na melhor época do ano para o comércio, os lojistas acreditam que a falta de vagas para parar possa prejudicar as vendas. Difícil. Por isso que o pessoal vai para o shopping, né? Procurar mais shopping. A gente vê que hoje 70% das vagas estão sendo ocupadas por comerciantes e funcionários das lojas, de banco. E isso não sobra espaço para o consumidor vir para o centro para fazer as suas compras. A cidade que recentemente viveu uma crise política com o afastamento do prefeito Mário Rens este ano, hoje tem o vice na administração. E a solução parece estar longe, já que neste caso, a prefeitura teria que abrir um novo processo licitatório para contratar a empresa. Com receio de perdas, os lojistas pressionam para que a prefeitura tome medidas alternativas. Para amenizar um pouco até que seja feita uma nova licitação, e isso vai ocorrer a partir do ano que vem com o novo prefeito, né? Que sem a Zona Azul, infelizmente, é inviável. A prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou que vai discutir a solução do problema amanhã, em uma reunião com representantes da Associação Comercial e empresários interessados em explorar o sistema rotativo de estacionamento. Obrigado. Obrigado.